O nome é Jeno Roig! É o meu nome de César Andrés Gertrude! É o meu nome de César Andrés Gertrude! É o meu nome de César Andrés Gertrude! Essa é mais uma pedra internacional! PORTAGIDA DE INITAL! E a nossa é exclusiva, exclusiva! Vem que tem! A nossa é que me via mais chata! Fala, gente! Fala, galera! Quem que eu tô falando é Jeno Roig! Esse cara de vira! Esse cara de vira! Vem que vem! 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 A gente vai lá na dinâmica, né? A gente vai lá na dinâmica, né? Eu acho que é muito bom para fora. Tá vendo que ele já tá ouvindo minha cara? Faz o que faz o que faz? Uma coisa internacional na Paraíra, né? Estar no Brasil, em casa, é uma coisa que está acontecendo. Estar no Brasil, em casa, é uma coisa que é uma coisa que está acontecendo. Exclusiva Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mas você era um fabe-ric! Aí o melodia te assina tu Egito! Essa é mais uma pedra internacional Internacional Essa é exclusiva Exclusiva Da A.I.E.S.A. O certo é demais Vip Vip Lion Oi, meu rapaz Olha a família aqui da Maral Passei no A.C.D. 97 O leão mais indomável Do Brasil Vou tocar daqui a pouco, na Maral Deixa eu só dar uma louca pra galera Que tá confirmado dia 24 de dezembro Véspera de Natal Natalzão pra galera Depois da minha noite a galera Não sei, antes de você ir pra tradição lá Estaremos em Veneza A festa começa cedo, 8, 9 da noite Mas a gente sabe que a galera é massa Eu não toquei Essa é uma das poucas Desses 27 anos aí Eu não toquei Mas Veneza, Santa Rita Aqui do Abitado do Rio, é isso? Arlindo da Veneza Tá na área E a galera Convocando a galera 24 de dezembro O leão, depois de 10 da noite Quando ele liga o sugador Já era Todo mundo vai Vem aí mais uma Serão três A partir de fevereiro Então já soltou essa rosa hoje Vamos lá No próximo sábado dia 14 Estaremos em Felipa E da Pé Coru Mais um Exclusiva A M Olha o seu ministro Está bom Agora é Pedra A Tavirina de novo Essa é mais uma pedra Internacional Internacional Exclusiva Exclusiva Da ANEVN Essa é a Veneza Uma de vista Marilene Zibrau E uma de Maribau E aí umas três Zezinho Três Macão Dois Três Showbem Atãi Três Fofofom Tá bom Vai abrir velha Páspânio Vai na rádio Eu não vou ter seu fânio Você vai conhecer A mais nova Batada do Leão A IRIEFLE VIVI Laió Isso O Leão VIVI Líquid Laió A IRIEFLE VIVI VIVI A IRIEFLE 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 Essa é mais uma penda 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 Essa é mais penda Essa é mais uma penda Essa é mais penda Essa é mais uma penda Essa é mais uma penda Essa é mais 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 penda